Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, vem comigo que a gente vai começar o nosso pensamento agora cedo no vídeo. A gente não vai enrolar em absolutamente nada, porque tem muita coisa pra falar e muita coisa legal pra abordar nessa constatação aqui. Atlético 1x0 no Alcas, né? O Alcas 0, Atlético 1, primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Bento no gol, Eric na lateral direita, zaga formada por Pedro Henrique e Zé Ivaldo, Abner e Vinícius na lateral esquerda, Richard e Cittadini nos volantes, você tinha Christian no meio campo também, Nicão e Canezinho mais à frente, Renato Kaiser como nosso atacante. Atlético Metropolitano, jogo na Arena da Baixada, Santos, Eric, Pedro Henrique e Thiago Helena, Abner e Vinícius, Richard, Léo Cittadini e Nicão, Vitinho, Canezinho e Kaiser. Atlético e Melgar no Peru, Santos, Eric, Pedro Henrique e Thiago Helena, Abner e Vinícius, Richard, Cittadini e Christian, Nicão, Vitinho e Kaiser. Atlético e Metropolitano na Venezuela, Santos, Calvin, Pedro Henrique e Thiago Helena, Abner e Vinícius, Richard, Eric, Jadson, Vitinho, Carlos Eduardo e Renato Kaiser. Então, o que é isso, Thiago? O que são essas escalações? Cara, o Atlético jogou com seu grupo principal titular quatro vezes e nenhuma repetiu a escalação. Ah, mas o que isso significa? Isso diz alguma coisa? Cara, eu acho que diz. Ano passado, quando a gente começou a nossa arrancada no Campeonato Brasileiro, eu tinha muito claro na minha cabeça que o Atlético era escalado com Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Helena e Abner, Richard, Christian ou Cittadini, enfim, era uma dúvida que tinha, rodava bastante, a Nicão, Carizinho, Carlos Eduardo e Kaiser. Você ter seus 11 definidos é muito importante para uma série de fatores. Entrosamento da equipe, movimentações. Acho que o Atlético não tem o 11 definido por alguns motivos e acho legal a gente abordar. Primeiro de tudo, início de temporada e uma tentativa de mudança de estilo de jogo pelo Antônio Oliveira. O Atlético não é um time que sabe o que fazer na hora que fazer. É um time em processo que vai demorar um tempinho caso esse processo chegue até o fim. Caso não aconteça uma ruptura e o time desista de ser mais propositivo, de ter mais a bola, de comandar mais o jogo, de ter mais ações dominantes do que ser dominado, como era na temporada passada, vai demorar um tempo. E vão acontecer testes. Por exemplo, na temporada, começando partidas, a gente só teve o Jadson uma vez, que foi um jogo que o Nicão não jogou contra o Metropolitanos na Venezuela. Mas o Jadson certamente é um jogador que, mesmo eu não aprovando, queria deixar isso bem claro, vai ter mais oportunidades aí ao longo da temporada. Para pra pensar comigo, o Jadson tem chance de ser titular contra o Melgar em casa. Então é um jogador que vai receber mais chances. Jogadores que tiveram chances por causa de desfalque, por exemplo. Bento, será que o Bento vai ser nosso segundo goleiro mesmo? Será que o Anderson não recebeu essa oportunidade? Não recebeu a oportunidade e acabou passando à frente do Bento? Zé Ivaldo, Zé Ivaldo é o substituto imediato do Thiago? Até acho que seja, pela semelhança de característica e tudo mais. Aí o meio campo, acho que é o setor que teve mais alteração. Richard, eu acho que é o único absoluto. Já jogou Cittadini, já jogou Christian, já jogou Jadson, já jogou Nicão, já jogou Carizinho. Qual é o real meio campo do Atlético? Qual o meio campo o Atlético tem mais funcionalidade? Tem mais leveza para seguir essa estratégia de jogo? Eu acho que dos volantes, que a gente bota aqui como segundo volante, Zé Ivaldo, Cittadini e o próprio Christian, eu acho que o Christian é o jogador mais desenvolvido no momento de propor, por sair muito bem da pressão, por chegar bem no ataque, ter a finalização de longe também, que é uma característica interessante. Então, acho que nesse segundo homem de meio campo, considerando que o Richard é titular absoluto e foi um dos únicos poucos jogadores que tiveram essa sequência, acho que o Richard é o camisa 5 ali e não tem debate. Mas na concorrência que demonstra existir por essa vaga de segundo homem, acho que o Christian, para mim, seria o meu titular. Sabe? Para mim seria um pouco indiscutível até isso. O jogador de armação, você pode ter o Nicão sendo esse jogador de armação, você pode ter o Jackson sendo esse jogador de armação, você pode ter o Canezinho sendo esse jogador de armação. A peça mais cerebral, o cara mais criativo ali no meio campo. Falta definir? O Canezinho é realmente reserva? Eu acho que ele deveria ser titular. O Jackson é uma peça para entrar na reta final do jogo ou para começar a partida? Porque é um jogador que a gente sabe claramente que tem N limitações. N limitações. O Nicão vai virar ponta direita ao longo da temporada? Vai retornar a ponta direita, a posição que ele ocupou por muito tempo? Ou vai se fixar no meio campo? Onde eu gosto mais do Nicão, onde a bola passa mais por ele, onde ele consegue ser essa cabeça pensante do time do Atlético de maneira mais tranquila? Eu gosto mais do Nicão como meio campista ali mesmo. Sabe? Os pontas que a gente pode parar e pensar. Carlos Eduardo, Vitinho, próprio Canezinho jogando aberto, o próprio Nicão jogando aberto. Como vai ser esse comportamento? Os pontas vão continuar vindo para dentro, para entre linha? Nessa movimentação você ganha muito do Vitinho, porque você faz um movimento de finalização. Trazer essa bola para dentro e finalizar. Carlos Eduardo é um cara que aproveita melhor o corredor, chega melhor ao fundo, constrói melhores jogados. Você vai botar o Nicão dando amplitude? Será que ele vai ter recomposição no encaixe para acompanhar o lateral adversário? O Canezinho é um cara da amplitude ou um cara para receber a bola ali junto com o Christian e começar a gerar o jogo a partir da nossa saída de bola, que é algo que precisa melhorar? Como melhorar essa saída de bola? Trazendo o Canezinho e o Jadson mais para a base da jogada para começar a qualificar? Existem várias perguntas que não têm respostas. E é natural não ter respostas no começo de temporada. E o Antônio está buscando essas respostas, por isso vários testes. E eu acho legal estar testando num certo momento. Mas vai chegar ali o começo do brasileiro e tal, eu acho que a gente precisa estar com um elenco definido. Um time de pular definido. Até porque vai ser uma temporada com muitos desfaltos. Vai ser uma temporada que a gente vai precisar rodar muito o elenco. Mas quando você tem o time titular definido, o que acontece? Algo que o Jorge Jesus fez muito bem no Flamengo. Cara, vou utilizar 5 titulares, vem 6 do Banco de Reserva. Vou poupar o Carlos Eduardo II, vem o Iago. Vou poupar o Thiago, vem o Zé. Vou poupar o Abner, vem o Nicolas. Vou poupar o Santos, vem o Anderson. Então é um entendimento, até mesmo para você se planejar. Eu acho que o planejamento do Atlético deve se basear pensando, esses são meus titulares, esses são meus reservas imediatas, e esses são meus reservas por uma emergência. E eu acho que dá para você configurar o seu elenco assim. Ah, numa emergência eu posso ter ali um Elias Calhoca, um Giovani, um... Sei lá, um Edu. Acho que são jogadores jovens que podem ser esses jogadores... É... Um 9-0, tá ligado? Quando você não tem mais a quem recorrer, liga para o 9-0. Dei uma de Alê Oliveira agora, fazendo escalação, moleque. Mas é isso, cara, é isso. E outro ponto muito legal para a gente ver dentro dessa alternada de escalação, várias escalações em vários momentos diferentes, pelo menos nesse início de temporada, e só levando em consideração os jogos do Sul-Americano, que foram os jogos que realmente o Atlético entrou com o time titular. Mas, levando em consideração esses jogos, mas é a força dele não. Porque o Atlético tem mais peças, e peças do ano passado que em algum momento tiveram machucadas. Por exemplo, o Eric passou muito tempo machucado, o Vitinho passou muito tempo ausente, sabe? São nomes que chegam mais consolidados para essa temporada. O próprio Canizinho, que demorou para engrenar. O próprio Carlos Eduardo, que demorou para engrenar. O Kaiser não estava no começo da temporada. O Abner não tinha engrenado. Então, vejo um Atlético mais pronto e com mais peças, inclusive, no banco. O Iago chegou para o banco. O Nicolas chegou para o banco. O Marcinho, um Babi. Sabe? Pensa comigo. O time reserva do Atlético hoje, na teoria, tá? Teoria. Anderson não estava no ano passado. Estava no Náutico. Aí, Marcinho não estava no ano passado. A zaga, Aguilar e Zé Ivaldo. Dois jogadores. O Zé já vinha jogando bem no passado. O Aguilar vem mostrando um processo de melhora muito grande. Ainda tem a possibilidade do Luan nessa zaga. Aí, na esquerda, o Nicolas não estava no ano passado. Vou tentar fazer um meio campo bem equilibrado. De Cauã, Cittadini e Jadson. Cauã estava no sub-20. Jadson chegou na reta final da temporada. Sabe? Aí, vou pensar agora nos dois alas. Iago e Jajá. Jajá no sub-20. Iago no Cuiabá e o Babi no Botafogo. Então, é um time reserva novo. É um time reserva que dá mais opções. E permite o Antônio brincar. Não só no momento de escalar, mas em movimentações. Ah, eu quero um atacante de mais movimentação. Pode botar o Vitinho ali. Ah, eu quero um atacante mais fixo. Aí já tem a disputa. Kaiser e o Babi. Ah, eu quero um meio campo mais... Como ele botou contra o Alcais. Um meio campo de mais controle de jogo. De Richard, Cittadini, Christian, Recão e Canezinho. Você pode ter. Mas você pode acelerar o jogo também com Iago, Carlos Eduardo. Com Kelvin e Abner nas laterais. A mudança na lateral, direita principalmente, mostra isso. O Eric é um jogador mais construtor. O Kelvin é um jogador mais agudo. Sabe? Então, eu vejo um Atlético com um elenco muito bom. Um elenco muito bom. Dá pra fazer muita coisa com esse elenco aqui. Eu acho que a escalação titular do Atlético ainda vai se moldar ao longo da temporada. Se a gente pegar a escalação titular que começou a temporada passada. Era Santos, Kelvin, Halter, Thiago Heleno e Azevedo. Aí meio campo Wellington, Eric, Cittadini. Aí era Marquinhos, Gabriel, Nicão e Rony. Foi o primeiro jogo que o Atlético jogou com o Dorival, com o time principal. Foi a Recopa do ano passado. Olha esse time. Marquinhos, Gabriel de Falso 9. Rony jogando. Azevedo, titular da lateral. Sabe? Wellington. Vários jogadores que deixaram o clube. Mas enfim. Acho natural isso. Não há uma crítica. Eu acho que ter os caras bem definidos em algum momento da temporada é importantíssimo. Mas por enquanto não há uma crítica. E mostra a força do elenco. Mostra o que o Antônio está tentando. Muitos falam. Ah, um cara sem ideia, sem alternativa. Ele está buscando. Ele está buscando. Isso é um indicativo. E vamos ver qual equipe entra no jogo contra o Homem Ogar em casa. É um jogo muito decisivo. E daqui a pouco tem live, hein? Só avisando. Daqui a pouco lá por sete e pouco tem live. Valeu? Tamo junto a nós. Tchau. Tchau.